A região de Campinas é uma das mais movimentadas de Goiânia. Tem de tudo um pouco para quem quer gastar. Mochila, lâmpada, roupas, controle remoto, brinquedos. O centro de compras é grande mesmo, mas mesmo sendo um lugar antigo, cheio de gente, falta um detalhe que a gente só percebe quando precisa. O banheiro público. Eu estou aqui em Campinas para mostrar aquilo que consumidor nenhum vem aqui para comprar, mas que nessas andanças, para lá e para cá, acaba batendo aquela vontade de ir ao banheiro. E aí eu pergunto, será que em Campinas tem banheiro público? Nunca teve. Às vezes as pessoas pedem para usar o da loja porque não encontram o banheiro aqui em Campinas para usar. Nunca. Só o dos camelódromos ou de lojas que a gente entra. Mais público mesmo, da prefeitura, eu nunca vi. E imagina andar várias horas debaixo do sol, carregando sacola e sem poder tomar água à vontade, porque senão sofre com a vontade de ir ao banheiro o tempo todo. Só que mesmo tomando pouco líquido, não tem jeito, né gente? A vontade vem. E aí é muito comum o cliente pedir para ir ao banheiro da loja, mesmo sem ter comprado nada. Isso acontece aqui? Muito. Muito. Nossa, as pessoas chegam aqui mesmo sem comprar e pedem para ir ao banheiro. E o meu patrão não deixa muito porque a gente tem que ficar lavando e tal. Suja muito, entendeu? Aí a gente meio que não deixa. Fala assim que é só para uso de funcionário mesmo. Isso é meio difícil porque o nosso banheiro fica no depósito, né? Então, muitas das vezes, nós não podemos liberar. Tá aí, achei um lugarzinho bacana para fazer um banheiro público aqui em Campinas, entre a Avenida Independência e a Avenida São Paulo. Fica a dica, Prefeitura de Goiânia, e também o pedido daqueles que vêm aqui todos os dias. Põe um banheiro aqui para nós. Vamos lá, né, prefeito? Vamos fazer esse banheiro para atender a comunidade, a população precisa de um banheiro público aqui em Campinas. Centro de Goiânia, pensa que tem alguma coisa de diferente aqui? Hum, hum. O cenário é bem igual, inclusive na falta de banheiros públicos. E aí eu fico olhando esse pessoal que trabalha o dia inteiro aqui na calçada. Como é que faz? Aqui não tem banheiro público. Como é que a senhora faz? Ah, é porque tem muito tempo que trabalha, aí devida a gente ter amizade, aí tem o pessoal da loja ali que deixa a gente usar, né? A gente usa do barzinho ali, ou do SNS, no... Que negócio se te passa ali, se é trânsito. E se não fosse a boa vontade dos outros? Aí não ia poder comer, nem beber, nem fazer nada, né? Não tinha nem como trabalhar aqui. E fazer o quê? Tem as necessidades da gente? Seria bom se tivesse, né, um banheiro público para todo mundo, aí era melhor, né? E na 44, região famosa por receber pessoas de todos os lugares do Brasil. Comerciantes e feirantes aproveitam o preço baixo dos produtos que são vendidos lá. Mas o lugar que movimenta milhões e milhões todos os anos, também deixa a desejar nesse aspecto. Não tem, tem que segurar, né? Porque não tem, ainda mais eu que estou de estante. Nossa, e sente vontade de ir no banheiro toda hora. É, toda hora, mas não tem jeito, né? Tem que ir embora, porque não tem como ficar, né? E aqui a maioria das lojas não tem, né, banheiro? Não, não tem não. Muitos têm também, não deixa a gente usar. Esse grupo de mulheres veio de Minas Gerais. A gente chegou, ela tomou remédio para a pressão doida para ir no banheiro e não tinha. A senhora passou a aperto. Passei. Uma coisa é certa e todos concordam. Precisava de mais um banheiro público para a gente. Eu tô aqui na mí, minha amizade de Paranário. Até daqui, na verdade. Obrigado.